E aí DJ WD Pega mais uma braba, pega, pega Eu só não posso me esquecer Da jelly, peço, pode ir lá Mas a mamada quando é boa A gente nunca esquece A mamada quando é boa A gente nunca esquece Eu tava dormindo e ela me acordou com um boquete Eu tava dormindo e ela me acordou com um boquete Não para quando eu vou gozar Chupa que tá bom demais Não para quando eu vou gozar Chupa que tá bom demais Eu tava dormindo e ela me acordou com um boquete Eu tava dormindo e ela me acordou com um boquete Não para quando eu vou gozar Chupa que tá bom demais Pega meu piro devagarinho Pega e puxa Pega e puxa Pega mais ou pega com carinho Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa Pega meu piro devagarinho Pega e puxa 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 Pega mais do pega com carinho Pega e puxa Pega meu piro devagarinho Pega e puxa Que delícia Pega mais do pega com carinho Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa